Música Com chuva e tudo, a mobilização pelo país, pela uma pátria democrática e não corrupta. Com chuva e tudo, a mobilização pelo país, pela uma pátria democrática e não corrupta. Com chuva e tudo, a mobilização pelo país, pela uma pátria democrática e não corrupta. Com chuva e tudo, a mobilização pelo país, pela uma pátria democrática e não corrupta. Com chuva e tudo, a mobilização pelo país, pela uma pátria democrática e não corrupta. Música Com chuva e tudo, a mobilização pelo país, pela uma pátria democrática e não corrupta. Música Mais de 100 pessoas, não importa o número, importa a coragem, importa o civismo. Estamos lutando por várias causas nobres. Educação, o idoso mais respeitado, que as suas aposentadorias não sejam roubadas. Os jovens, os jovens, os jovens, os jovens adolescentes sejam respeitados. Mais emprego, mais moradia, mais agricultura forte e cidades fortes. Com chuva e tudo, a mobilização pela mobilização pela moralização do nosso Brasil. Se tem dinheiro para a Copa, se tem dinheiro para os estados monumentais, as arenas, Por que não para a educação, para a cultura, para a segurança e para tudo mais? Jandar do Sul também se fez presente neste dia 29 de junho de 2013. A chuva não atrapalhou. A chuva só encorajou esses heróis, esses jovens heróis. Vem! Você de carro! O combustível também está caro! Ei! Você de carro! O combustível também está caro! Ei! Você de carro! O combustível também está caro! Ei! Você de carro! O combustível também está caro! O combustível também está caro! Ei! Você de carro! Você de carro! Oitiz Ivani e Edivan Alin Carvalho. Oitiz Ivani e Edivan Alin Carvalho. Oitiz Ivani e Edivan Alin Carvalho. Oitiz Ivani e Edivan Alin Carvalho.